Caderninho da Bel, com Bel Pesce. Muito bom dia pra você, Bel Pesce. Bom dia, Milton. E bom dia, ouvintes. Bel, hoje vamos abrir o seu caderno no capítulo Organização. O que você tira de lá? Milton, constantemente me mandam mensagens perguntando, Bel, como você organiza seu dia, como você mantém contato com as pessoas. E pra todo mundo é difícil. Pra mim também é muito difícil. E eu me vi algumas semanas atrás, Milton, com 100 conversas no WhatsApp, sem estar respondidas. Poxa, o WhatsApp é aquele meio de comunicação que se espera uma resposta semi-imediata, né? Ainda mais agora, com ferramentas como o áudio. Agora eles lançaram também que você pode ligar pro WhatsApp. Bom, eu me vi com aquilo e falei, não é possível. Porque muitas vezes as conversas que a gente vai deixando pra trás são aquelas que talvez tenha mensagens demais, ou que talvez tenha um áudio de 7 minutos que enviaram, você fica esperando aqueles 7 minutos que você pode ouvir, mas nunca pode. Ou alguma coisa que a pessoa esperava uma resposta sua, sob data pra encontrar, alguma coisa assim. Daí eu falei, poxa, tem um monte de coisa que deve ter legal aqui, que eu preciso entrar em contato. Então a primeira meta que eu tive foi, vamos lá, vou responder pra todo mundo. Daí, beleza, eram umas 5 horas eu respondi pra todo mundo. Demorou, claro, mas beleza. Tem sempre o problema, mesmo do e-mail, quanto mais você responde, mais você recebe, mais coisa e não acaba. Mas tudo bem, limpei. Mas eu comecei a perceber que tinham tantas coisas pendentes que ficaram abandonadas no WhatsApp, e me deu uma vontade de fazer uma planilha. E agora o que eu vou contar pra vocês é algo específico que funciona pra mim. Você tem que entender o que funciona pra você. Eu gosto dessas coisas mais nerds, assim, mais organizadinhas. Milton, eu tava colocando só, por exemplo, ah, tal pessoa, a última data que eu falei com ela foi tal, e qual que é o assunto pendente. Começou com 5 ou 6 coisinhas. Quando eu me vi, eu tava catalogando tudo. Todo mundo com quem eu falei, qual foi o último assunto, e alguma ideia legal. Talvez fazer um produto junto, talvez de se encontrar. E não só coisa profissional, talvez de marcar um jantar com a amiga e tal. Quando eu vi, Milton, eu voltei pra tudo que eu já tinha conectado. Eram 499 conversas totais no meu telefone. Eu cataloguei tudo, de 2012 até agora. E é interessantíssimo, 2012 tinham 8 conversas. Meu telefone nem era brasileiro, eu morava nos Estados Unidos. Só que de 2012, das 8 conversas, eu me conectei com 4 de novo. Ou porque eu ia estar na região que eu mora, ou porque alguém evoluiu pra caramba no negócio, eu queria dar feedback. Então, me fez pensar quantas vezes a gente perde por não estar organizado. Ou seja, há um enorme potencial de oportunidades, de negócios, de relacionamentos ali, naquele material que você deixou armazenado durante muito tempo, parado. Sem organizá-lo, sem perceber o que está lá. Um montão de negócio, um montão de amizade que podia ter sido trazido mais pra perto. Então, essa foi a minha maneira de organizar. Não precisa ser tão organizado, mas agora eu estou atualizando todo dia. E continua no zero. Isso acontece no WhatsApp, acontece no e-mail, nas redes sociais. Como é que você organiza-se diante desses vários contatos? Conte pra nós, caderninho da bel.com.br. Até amanhã, Bel. Até amanhã.